Agora sim, deixa eu já chegar, chegando com a minha querida Dai Oliveira, porque é o seguinte, muita gente, muito tem que ser falado aí nas redes sociais, que o movimento, aliás, a manifestação dos caminhoneiros terminou e realmente perdeu força em praticamente todos os estados que tinham aí manifestações, mas aqui em Três Lagoas, o acampamento montado na segunda-feira ainda permanece lá e alguns caminhoneiros, né Dai? Permanecem aí no local. Bom dia! Bom dia, Rude, bom dia a todos na audiência do TVC Agora desta sexta-feira. Pois é, Rude, nós estamos vendo ali atrás alguns caminhoneiros que permanecem no acampamento aqui na divisa de Três Lagoas com o estado de São Paulo, mas assim que eu cheguei, eu já me informei, conversei com eles e a informação que eu tenho é a seguinte, eles estão somente aguardando que venham retirar aquela tenda que eles montaram, que eles usam para ficar ali, se proteger da chuva, né, para fazer a comida no período que eles permaneceram aqui. Então, assim que a pessoa responsável vier retirar esta tenda, eles saem daqui totalmente. Nós vemos ali, ó, que já temos bem menos caminhões parados no acampamento. Então, eles disseram que realmente perdeu força. A convocação que eles fizeram ontem no período que nós estávamos aqui ainda na hora do almoço pelas redes sociais não funcionou, não ganhou força e nós já imaginávamos, por conta até mesmo da determinação, esse trabalho que o governo federal vinha fazendo, pedindo para que todas as paralisações, bloqueios de rodovias acabassem. Então, assim como em outros estados e também nas cidades de Mato Grosso do Sul, nas rodovias federais, aqui em Três Lagoas também perdeu força e até o final da tarde, provavelmente, eles já não estarão mais posicionados aqui. O que nós temos aqui na divisa é somente o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, mas que faz o seu trabalho de monitoramento, de abordagem comum, principalmente porque hoje é sexta-feira, então, um movimento até considerável aqui na divisa, então eles estão ali posicionados, mas o trânsito fluindo normalmente, motoristas trafegam com tranquilidade. Volto com você, Rude.